Quem tem um ente querido No leito de um hospital Querendo sobreviver Em fase terminal Já foi diagnosticado Que ele não vai resistir Só aí entendemos Marta e Maria Chame o mestre pra vir aqui Só Deus pra fazer milagres Eu me coloco na posição Que debaixo da tua sombra Minha sombra tenha um são Pra expulsar a enfermidade Quando eu chegar no lugar E onde o ambiente estiver triste Todos possam se alegrar A sombra de Pedro tinha um são Quem chegava enfermo Saia a sombra que curava Mas a unção de Deus que nela estava Eu quero o Senhor dessa unção Pra ver o enfermo ficar são No toque, na sombra ou no olhar Ver o milagre se realizar Curar, 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 Senhor Curar, Senhor Curar, Senhor Curar, Senhor Só Deus pra fazer milagres E eu me coloco na posição Que debaixo da tua sombra Minha sombra tenha um são Pra expulsar a enfermidade Pra expulsar a enfermidade Quando eu chegar no lugar E onde o ambiente estiver triste Todos possam se alegrar A sombra de Pedro tinha um são Quem chegava enfermo Saia a sombra E não era a sombra que curava Mas a unção de Deus que nela estava Eu quero o Senhor dessa unção Pra ver o enfermo ficar são Pra ver o enfermo ficar são No toque, na sombra ou no olhar Ver o milagre se realizar A sombra de Pedro tinha um são Quem chegava enfermo saia são E não era a sombra que curava Mas a unção de Deus que nela estava Eu quero o Senhor dessa unção Pra ver o enfermo ficar são No toque, na sombra ou no olhar Ver o milagre se realizar Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, Senhor Amém. 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 Amém.